As luzes do Paco já se apagaram, a partir de agora direto de Fortaleza para todo o Brasil, esse sanfoneiro que quando toca não deixa ninguém parado, o show, o sucesso no rádio e na televisão, um dos maiores sanfoneiros do planeta Terra, vem aí com a sua irreverência, com as suas brincadeiras, ele, ratinho, puxa o fó, ratinho, alô moçada de Santa Guitéria, aquele abraço, cadê as meninas, chama a galera, vem mais, o ala, ei, nome de comercial ABC, Simão Rachinho 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 Simão E aí, nome de comercial de Alimento ABC, vai lá Ratinho Mais vez que a gente se anda, que a gente se curte, que a gente se deixa, que a gente se torça, que a gente se gosta, que a gente se adora, que a gente é hora de achar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se usa Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se gosta, que a gente se adora Quando é hora de se amar Alô Santa Quitéria, é banda do ratinho? Puxa o fone, ratinho! Amor, você foi embora, minha missão Me diz o que eu te fiz para se matar Será que estou só brincando com o meu sentimento? Será que já esqueceu que eu fiquei tanto de amor? O mundo te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltava, não te espera Para a gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama, que a gente se culte Que a gente se beija, que a gente se gosta, que a gente se gosta Que a gente se adora, quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se culte Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se ama, que a gente se adora Quando é hora de amar Alô, amigo, estendo SB celular Da Ponte Vieira e Fortaleza E aqui em Santa Quitéria Matriz A filial SB celular Amor, você vai embora Nem me avisou Me dizem o que é difícil para se matar Será que está só brincando com os meus sentimentos? Será que já esqueceu de que eu fiquei tanto de amor? Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te amou até demais Mas quando você voltar, volta te espera Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se gosta, que a gente se adora Quando é hora de amar É, conta do rap Faz tempo que a gente se ama, que a gente se culte Que a gente se beija, que a gente se garrava Que a gente se gosta, que a gente se adora Quando é hora de amar Ah, que frutas! Amigo, ele chanta que frutas! O estar como informado de Fortaleza Deixa eu me cagar Sabe, pega o dedo no fone ratinho O crescimento comercial de alimentos, sabe ser? Alô, Betinho! Que a gente se ama, que a gente se culte Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se gosta, que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se culte Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se gosta, que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se culte Que a gente se beija, que a gente se toca Que a gente se gosta, que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se culte Que a gente se veija, que a gente se dá Que a gente se gosta, que a gente se adora Quando é hora de amar Alô, turma boa da Forralove Alô, Vigênio Brasil Alô, Fábio Pitbull Ohô Sabe, pega o dedo no fone Pessoal de São Benedito Uh Alô, seu Edmil Vamos arrochar E tome mais uma, Sérgio de Terra Alô, Medinho e Cleito do Comercial de Alimentos ABC Comercial de Alimentos ABC Ela é menina nova Em todo mundo da nó Não perde uma paquejada E nem vive sem borrô Nossa cidade na noite inteira O tanto maior boneco Vive pensando naquilo Só fazendo neconeco Ai, papai, ai, 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 ai Neconeco, 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 neconeco Neconeco, neconeco, neconeco Neconeco, neconeco, neconeco Neconeco, 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 neconeco Neconeco, 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 neconeco Coelho de forró Alô, Senna de Mil Som do chapéu preto Vamos arrochar a mulher, como vai Estrei sem perões Olha a interna Oi Eịpento diz E vem tudo que te amare 담ha Seu arpilhinha mimada Então adianta que eu sei só chega de madrugada É tardiassar de novo, parece que dá um treco Vive pensando naquilo, só fazendo o NECO NECO Segue no chão A maior distribuidora do Brasil Amigo Luís Selva o meu patrão Os seus pais não perda a vida Corpo e linha mimada Não adianta gostar Pra jogar de maturada A tardinha é só de novo Parece que dá um treco Vive pensando naquilo E tô fazendo neco Ai, 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 ai Carolinho E aí, ai, 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 ai Não adianta gostar Não adianta gostar Mar spangтак Só nascer papel Lava para você Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Aprendeu subir o pau, ela trepa onde quer Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Aprendeu subir o pau, ela trepa onde quer Lá no seu sítio tem tanto ferro e canqueiro Mas se a arendadeira daí é teimoso, é clara lá Se o sexo pere e tira os cocos do vizinho Ela se esconde em mim em qualquer hora é bom pra cá Simbolo, 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 simbolo Roubando os cocos do vizinho Ela se esconde em mim só para rebolar Se eu reclamo, ela fica zangada Diz até para ver, oh, eu não posso nem falar Ela trepa onde quer, essa que é a malha furacão Aprendeu subir o pau, ela trepa onde quer Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Aprendeu subir o pau, ela trepa onde quer Aprendeu subir o pau, ela trepa onde quer Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Aprendeu subir o pau, ela trepa onde quer Ela não pensa que lá no bar de bebeiro Pode ter um marifungo e seu rosto perdoa Simbolo, 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 simbolo Se eu reclamo, ela fica zangada Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Aprendeu subir o pau, ela trepa onde quer Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Aprendeu subir o pau, é, basta do rato Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Aprendeu subir o pau, simbolo, simbolo Ela trepa onde quer O porto é que é da Mademois de Fortaleza, a matéria que é do Gui Mademois Estar com a Informática, seu IPK Bó de Vida, seu E a Luz é boa Essa aqui é do primeiro CP, da banda do Raquinho Porrozinho mais ou menos Vamos lá, joga o que tem Vamos lá Eu fui a Fortaleza conhecer a região Ver se aquela gente ainda é dessa babaião Do Cajueiro, do Cibera, da Mação O povo de Fortaleza só quer dançar maneirão É paneirão, 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 paneirão O povo de Fortaleza só quer dançar maneirão Vamos lá É paneirão, 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 paneirão Só quer dançar maneirão Bebe missa chapão E se Ei, tá enchendo aqui frutas Estendesse meu celular Após que ele é a Pisseta de Féria Alô, Marcelo e Alberto Brasca O Juve Simão, 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 Simão Pisseta de Féu A minha prima, vou somar de cinco anos Estudando numa paura de academia E se pôr o curu pela vacina Achando ela que na luta ela vestia Essa menina que é muito danadinha É cheio de chinês, só minha perna de um Esse rolou, o cara pegando a linha E todo mundo fez de pena da bichinha E foi aí que a minha prima arrependeu-se Para o seu maricóio grande ciruru Alô, meu patrão Chico Na widely Alô, meu patrão Chico Napoleão Alô, meu patrão Chico Napoleão Aquele abraço, hein? Uhul! É mais um! Vamos lá, Lourinha Gostosa! Oferecimento comercial de alimentos ABC Alô, Betinho, alô, doido! Bato, bato, sapo, mulher, do branco, do saponho, do andamato, do sabadal, os pés do cheiro, da chinelo, animando, do foneiro, bate o breque, veneno, na bacada, do soiteiro, do arrumado, que se põe, da minha cunha, com sabonha e uma nega, descada até os pés do cheiro, da chinelo, animando, do saponheiro, cada belicheiro na bacada dos coitados. Faz de coração, teu corpo ligo, menina, se teu corpo já de vir e simga, eu te ensino a rosar, vem lá, nada, nada, vou te matar de cheiro, faço bem, dá lá, de cheiro, e eu te digo, te digo, te digo, vou te matar, o teu corpo ligo, menina, se teu corpo já de vir e simga, eu te ensino a rosar, vem lá, nada, vou te matar de beijo, faço bem, dá lá, de cheiro, vem, lindete, que te dita, meu amigo Lochaider, esse comercial da César em Fortaleza, o melhor preço, o melhor preço, o melhor atendimento, eita Lochaider, que comercial, eita meu padrão Lochaider, Eu sou homem com H, no que vergonha é a raça, Mulher que não pega fogo, eu faço solta a fumaça, eu já disse que sou macho, nunca gostei de mentira, só não sou galante a dor, que essas coisas não me inspiram, mulher que me deram dor, chora, sou louça e suspira, Eu sou homem com H, no que vergonha é a raça, Mulher que não pega fogo, eu faço solta a fumaça, Eu sou homem com H, no que vergonha é a raça, Mulher que não pega fogo, eu faço solta a fumaça, Tem umas que são branquinhas, e outras que são marinhas, Mas quem faz a coisa certa, vai tu calma e não se arrita, O fogo é uma consequência da fumaça, e da raça, Ô mercadoria, Ô nobre, tudo certo, e garante o racismo embaixo, É boa! É o meu patrão, mas é o meu patrão, mas é o meu rapazinho, A fixe é o seu... Essa que é a cara da liberta da Valemóvel, A madeira que tem com o Fortaleza, Amigo Loxard, Daí se o comercial da Cear, O mega preço, Porrada de preço, Essa é boa! Fui uma, Mas tô com moça de concertina, O nosso amor é uma tarde na madrugada, Botana no saco, Na sacola está na quinha, Móla no dedo, Para a gente juntar, Agarrado em balas, Que bem, É de um grande amor, Tem na sala de fundido, E toma foto de sala, Não com bandeira, É do chia, Da chinela, Achei linda, Achei lindo, Chia, Da chinela, As camas, Açã na cara, Achei, Achei na chinalinha, Pois a poeira levantar, E a sua pota a chinalinha, Achei naîtã, Achei na câmera, Achei na chinalinha, Curtimos a poeira levantar, Eita morre, Seita morre, Agora eu tenho beijos, Mais gosto de mamão, Seita morre, Vocêita morre, Agora eu tenho beijos, Mais gosto de mamão, Seita morre, Nas清 alternate, inta morre, Mas gosto de mamão, Seita morre, Agora eu tenho beijos, Mais gosto de mamão, Sata do dedo, Jolje Ratio! É, Fando do Ratio, Vivo para todo o Brasil Virando de santo que tem O Alan Asco Ratinho É mais um É banda do Ratinho Muita segura Alô Chico da Poli Um abraço Eita, por fujão do nada Era soco e pontapé O caçote dava salto Vem no espreito do gole Quem nasceu tá sem caçote Nunca chega a sapo doendo Eu assisto uma noite E o galera não foi Muita sorte Ei, Gabriola Onde foi que já se viu Me acordaram eu Uma vila de favela Compete com a nação O palácio é o palácio Siqueira cheia de lé Como só pra golezada Corazinho de jorão Ei, salta do dedo Simbó, 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 simbó Deixa mais uma, Ratinho O Samponeiro Mais animado do Brasil Alô, mesário Kunt A roça Aqui a pouco tem briola Que eu tenho as suas Banda do Ratinho Estou chorando Estou chorando, meu amor Vem me ver Meu coração sente falta de você Estou chorando, meu amor Vem me ver Meu coração sente a falta de você Acho que amanhã Tá, te abraçar, te dar um beijo E matar o meu desejo Ficar junto de você Tô com vontade de abraçar Te dar um beijo E matar o meu desejo Ficar junto de você Tempo que eu ando te procurando Não encontrei não sei aonde você está Mas tanto medo que eu ando te procurando Não encontrei não sei aonde você está Me dá nessa onda Me dá o seu endereço De você eu não me esqueço Que eu só quero te amar É uma porrada de forró De você eu não me esqueço Que eu só quero te amar Diga seu nome pra botar na minha agenda Me compreenda que eu sou louco por você Vem me dar amor Vem me dar prazer Quando a salda de minha coxa eu fico louco pra dizer Vem me dar amor Vem me dar prazer Quando a salda de minha coxa eu fico doido pra te ver Simó! É todo o rock Sucesso! Ratinho! Supelêntrica! Cujutório Ratinho! Essa é com você, Brion! A roça! Alô meu patrão Betinho! Alô todos! Comercial de alimentos ABC lá em Fortaleza Um abraço! Vamo nós! Olha eu tô sentindo o cheiro Cheiro de que? Cheiro de chico queimado É o meu amigo que está do meu lado Eu estou sentindo o cheiro Cheiro de chico queimado É o meu amigo que está do meu lado Olha meu amigo Eu já lhe avisei E essa mulher não presta Me diga outra vez Todo mundo está falando Isso é ruim Oh meu amigo Sai de perto de mim Todo mundo está falando Que isso é ruim Oh meu amigo Sai de perto de mim Sai de perto de mim Alô meu patrão Beto Júnior É o homem dos três Soteirões Oh Mercaderia Rocha César Alôzão pessoal da turma do Matos Curso Pai Ratinho Emplacamentos Alô turma boa do Corroção Balança cento que tem Riva! Alô sete mil César vai pra você Simbora Esse sim Essa é mais uma que está no nosso CD Ao vivo Rai, 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 rai Rai, dinho Meu coração roendou Dói, 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 dói Quando se rai por amor Eu quero ouvir Rai, 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 rai Meu coração roendou Dói, 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 dói Dói, dói Quando se rai por amor Você tem jeito de menina, moça A moça menina que me fez amar Sucesso Tu é o doce da mãe, natureza És toda beleza para te encantar Eu quero ouvir, eu quero ouvir Fico nervoso sempre que te vejo Se não te vejo Para te abraçar Não tem culpa se tua beleza Eu nessa praqueza de me apaixonar Você é meu pedaço de carinho Me emprego de carinho Me emprego de carinho Quando te encontrar Rai, 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 rai Meu coração roendou Ai, mercadinho Ai, gostosa Rai, 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 rai Quando se rai por amor Rai, 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 rai Meu coração roendou Dói, 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 quando se rói por amor Segura o sucesso, é a banda do Ratinho, ao vivo, arrocha o Flavinho 4, 7, 6, 9, 2, 50, é o fone do Ratinho Segura o sucesso, meu patrão Batinho Esse é boy, meu patrão Cleiton Alô, sou Bertaltino É com você, Ratinho Puxa o fone, Ratinho Alô, sou Bertaltino Segura o chame É mais um do Ratinho Me chama de laranja, me pega o picadinho Minha dança com gente, me machuca Me chama de laranja, me pega o carinho Minha dança com gente, me fascica, me devora Vai devagar, se eu penso pelo cansaço Me chama de gator, dizem que você nunca vai Vem dando o coração teu groto Macho que eu quero pintado Numa chica, me quero pintado Mesmo que eu preso, arrocha o meu A paixoneiro, eu tenho seu amor Me chama de laranja, eu gosto Macho que eu quero segurar Mesmo que eu tenho preso, arrocha o meu A paixoneiro, eu tenho seu amor Segura a banda, vai Isso! Boa, boa! É uma porrada de forró, aqui em Santa Guitéria quando derrote É uma porrada de forró, aqui em Santa Guitéria quando derrote É uma porrada de forró, aqui em Santa Guitéria quando derrote É uma porrada de forró, aqui em Santa Guitéria quando derrote É uma porrada de forró, aqui em Santa Guitéria quando derrote É uma porrada de forró, aqui em Santa Guitéria quando derrote É uma porrada de forró, aqui em Santa Guitéria quando derrote É uma porrada de forró, aqui em Santa Guitéria É uma porrada de forró, aqui em Santa Guitéria quando derrote Sou maluco porque, as callitung era a miss々 Esse aqui é o sanfoneiro mais animado do Brasil RATINHO PUSH O FONE RATINHO Uma porrada de forró Carro importado tem pra escolher a dedo Não é segredo, tem faceta em avião Mas nos leva a fim de semana aos meses A respeito só que pode ser valor Mas sempre é coisa mais de brincadeira E qual é ser amado daquele lugar Mas não me falo porque não vou nem Mas que ela tem dinheiro pra gastar Tem cascalho pra gastar, tem cascalho pra gastar Sou maluco, por cascalho, que ela quer de prata Tem cascalho pra gastar, tem cascalho pra gastar Sou maluco, por cascalho, que ela quer de prata Tem cascalho pra gastar, tem cascalho pra gastar Sou maluco, por cascalho, que ela quer de prata Tem cascalho pra gastar, tem cascalho pra gastar É, é banda do Ratinho Olha só o pedaço de mercadoria que a Florenia choca lá Três Chega a palma, mano Três Chega a palma, maninha Dá mais um furacão Chupone, Ratinho Uhul Alô, os três seteirões, o Guedes Essa é pra você É mais uma Essa vai para o Evandro e a Simone É O negueiro não quer me vender Simbolo, Simbolo, Simbolo Já estou rascado e desprezado na mulher Ratinho Em todo canto, a todo mundo, eu estou amando Meu amigo estou vivendo do jeito que me quiser A todo canto, a todo mundo, estou amando Meu amigo estou vivendo do jeito que te abandão Por isso, amigo, pode mais um amigar Quando eu tomo essa danada, eu tô feliz, eu fico Esqueço tudo e fico despreocupado Pois, como diz o ditado, todo o bebê é rico Esqueço tudo e fico despreocupado Pois, como diz o ditado, todo o bebê é rico Aí começa a mentir, dizer que tem o dinheiro Carro novo, seu grande fazendeiro Mas quando passa o receio, eu fico daquele jeito O bebê é rico do alto para o mundo inteiro Pois, pode mais uma bicada, mais uma bicada Que chegou os viriteiros de carteira assinada Pode mais uma bicada, mais uma bicada Que chegou os viriteiros de carteira assinada O bebê é rico do Brasil Vamos arrochar, compadre Essa aí dança, viu? Alô, Dilson de Quixada Alô, eu sou de Quixada O burdequeiro não quer me vender fiado Já estou rascado e desprezado na mulher Em todo canta, todo mundo estou devendo Meu amigo, estou me vendo do jeito que o bicho quer Em todo canta, todo mundo estou devendo Meu amigo, estou me vendo do jeito que o diabo quer Pois, amigo, pode mais uma bicada Quando eu tô nessa danada, tão feliz, eu fico Esqueço tudo e fico despreocupado Pois, como diz o ditado, todo o bebê é rico Esqueço tudo e fico despreocupado Pois, como diz o ditado, todo o bebê é rico E começa a mentir e ver que tem dinheiro Tá roubando, sou grande fazenda Mas, como diz o ditado, todo o bebê é rico Para o mundo, enfim Eu volte mais uma bicada Mais uma bicada Que chegou um bireteiro de carteira assinada Eu volte mais uma bicada Que chegou um bireteiro de carteira assinada Eu volte mais uma bicada Mais uma bicada Que chegou um bireteiro de carteira assinada Eu volte mais uma bicada Faço uma milhão, a força de forró Vem inteiro de cadeira assinada Minha mãe sempre me diz Minha filha abra o olho Esse cabra não se ama Só quer se deixar de morrer Minha mulher é uma vida E não vou só se ferrar Esse cara tão bozudo Não vale o que há de guerra Não vale o que há de guerra Não vale o que há de guerra Esse cara só tem bozudo Não vale o que há de guerra Não vale o que há de guerra Não vale o que há de guerra Esse cara só tem bozudo Não vale o que há de guerra O dia cheio do que eu chego E os segredos do sacado Tanto beijo da tua graça Gostoso e apertado O lugar cheio dos espelhos Me levou pra passear Cama redonda e dever Ou mesmo até pra morar Ratio Eu sou desfaseado Aceseiro que o vento E se o mundo girando E o cabra mexendo 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 Carimba no aço É ao vivo para todo o Brasil Lânia Araújo A mais pedida, a mais tocada Sozão de forró, direto no castelo Alô, Wagner da Fafã Meu amigo Wagner, aquele abraço Esse é o forrozeiro, viciado em forró Todo o rato que toca a sacona Ele é o xodó das mulheres Ele não se agita no palco A sacona ele faz o que quer Ele traça o danço na gaita Também traça a mulher de primeiro Desde rola no chocofole Desde rola no chocofole Fortaleza vai cantar comigo assim, ó Ratinho, ratinho Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ratinho, ratinho Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver O chocofole, ratinho Ô, bicho, eu vim aqui só pra te ver E aqui é o Chivadeiro do Borrom Nos paixões ele arranca aplausos, As mulheres toda agressivas Nos paixões ele arranca aplausos, As mulheres ele nem sabe vai cantar Ratinho, 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 Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ratinho, 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 Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Veja só que reto você lutou, Todo mundo ele já conquistou O forró ele é no domingo, Ele é o melhor do Brasil Ele tá super baixo da gaita, Dama e traça a mulher de primeira Desde rola no chocofone, E o refrão sai criado Desde rola no chocofone, Canta comigo quem sabe canta Como é que é? Ratinho, 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 Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ratinho, 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 Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ratinho, 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 Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Ratinho, 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 Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver A minha amiga é gostosa do Pinheiro da Ática Pinheiro Alô, John Daniel Ortiz, despedindo o Cedrante da Morda Oito zero, o Diz que vence o Brasil O que é que diz? Puxo, fale! E agora você vai curtir O Chote Gostoso Pra você que tá de braço cruzado Não fique parada Vai dançar, mercadoria Alô, meu patrônio Vai começar o Rodrigo Chico Peças É ver a rede móveis Quanta vez, deixa a minha mãe maluca Agora não é brinqueiro, menino, não volta lá Mas nem aqui embaixo levando esse desafio E a natureza se agachar a perguntar Se os peixinhos sentem só dali do rio Se a lavandeira tem motivo pra cantar Castelo! O rio tá em cima do rio, menino, não volta lá O rio tá em cima do rio, menino Agora não é brinqueiro, agora Segura, Zé Lilton! Agora sim, viu, minha filha? Agora sim, sentir firmeza agora Ai, o Pô Suda, essa boa Ai! Nós se moçamos em bandas cheiros de menina do Vicente Nari Parece assim, a boa beleza Segura o chão, né? Ai, papai Banda do Ratinho Sua, sua, sua Deixa minha mãe maluca Rio, Ivo, Juca, Galapá e Parma Rio, tá em cima do rio, tá em cima do rio, agora não é brinqueiro, menino, não volta lá Rio, tá em cima do rio, tá em cima do rio, agora não é brinqueiro, menino, não volta lá Banda do Ratinho Deixa minha mãe maluca Rio, Ivo, Juca, Galapá e Parma Rio, tá em cima do rio, tá em cima do rio, tá em cima do rio, agora não é brinqueiro, menino, não volta lá Rio, Ivo, Juca, Galapá e Parma Rio, Ivo, Juca, Galapá e Parma Rio, Ivo, Juca, Galapá e Parma Simbora Simbora Alô, estenda, é cibercelular Avenida Fosvieira SB Celular Vilhão e São de Guitéria Para todo o Brasil Puxa o fóreo Zé Ivan O crescimento Slap A marca dos artistas E a marca estranha Rádio Eita, tragueta do vale Esse não acaba pra dançar aí, ó Eita, tragueta do vale Eita, tragueta do trem Graça e suborró Isso é vestido, bom, né? Sou profeta, nem ficou do zionário Mas o diário desse mundo está na cara Um viajante da mulher do Deus Tinto Estomado o fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cantora Já na viola desse mundo sem amor De desigualdade, rima com hipotresia Não tem verso, nem poesia Tem um soro quanto amor A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta se engordou E se tu não olhado na criança A humanidade fecha os olhos para não ver Televisão de fantasia e violência Aumento em crime que é só fome do gudão Oito, cedo, bebe e anda Barrigo, seca, manda a sono Eu sou do homem do mundo Nós tem o valor que sofreu de dor Oito, cedo, bebe e anda Barrigo, seca, manda a sono E o seu do amor Não tem o valor que sofreu de dor Alô, roca o CD, pra você Meu amigo Wagner da Forbam O tarado, apaixonado Alô, Wagner da Forbam Se mora Sucesso Eu sou profeta, nem vou funcionário Nosso diário desse mundo está na cara Um viajante da mulher do destino Sou maricinho da tesoura e da navada Levando a vida, tiro o verso da cartola Chorava e ama nesse mundo sem amor Desigualdade, tima, com hipocrisia Não tem veste, tem poesia que consola o cantador A natureza na massa se mistura Põe a criatura e o planeta sem amor E desistindo, olha de uma criança A humanidade fecha o cano pra não ter Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime com essa fome do poder Foi com sede, bebe e anda Barriga seca, manda a sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou feliz e doce Foi com sede, bebe e anda Barriga seca, manda a sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou feliz e doce Tá pensando que é mole, compadre? É banda do ratinho Ao vivo Castelo do forró Castelo do forró O desespero, mulher de uma criança A humanidade fecha o cano pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime com essa fome do poder Foi com sede, bebe e anda Barriga seca, manda a sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou feliz e doce Foi com sede, bebe e anda Barriga seca, manda a sono Eu não sou filha do mundo Mas tenho culpa porque sou filho e doce Foi com sede, bebe e anda Barriga seca, manda a sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho e doce Hoje os seus bebe-lava, banho é seco, não dá sono Eu não sou do outro mundo, mas sempre com você sou do outro dono Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera E não é você que vai me dar a primavera, as coisas lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei minha vida pelo abenço Por Deus, não encontrei você mais, não Cata na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo, já tirei leite e pedra Só pra te ver sorrir, pra mim não chora Você foi lá, mas tudo se machucou, provocou a minha ira Só que eu fiquei do velho na minha macabinha Quem é você pra derramar meu mucunça? Ei, 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 ouvi no toque do martelo na poeira Ninguém é melhor que mexe o asfalto na madeira Se eu não seguia muito grande, Deus Eu me criei Matando a fome com cara que mariana Fazendo isso é esse teu que nada viada Por mim me vejo com meus velhos racionais Essa aí é a dança do limão conhecido, é esse? Peste com peste Daqui a pouquinho tem que mandar o rock lá que xicubi, calcaia Se eu não preciso, não posso seguir você Se for, se for, se for, se for, se for Não é você que vai me dar a primavera As coisas lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei minha vida pelo aberto Digo por Deus, não encontrei você mais não Só tá na mesa, o jogador conhece o jogo e ver a regra Não se sabe tudo, já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chora Você foi longe, machucando, provocou minha ira Só que eu nasci entre o galão e a marzambira Quem é você vai derramar meu fucuza? Eu me criei, ouvi no toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexer os óbvios na madeira Se forró, se forró a madeira Eu me criei, ouvi no toque do martelo na poeira Fazendo os vestes de neto na vinhola Por esses pecos e meus velhos vassourais Puxa o futebol, Zé Irmão É a banda do Ratinho, aqui no Castelo do Forró Ao vivo Uma nação especial do Silvão Tira riscos automotivos Alarigo Neida, Forte Motos Ratinho Tira riscos automotivos Tira riscos automotivos Salts do Morro, a melhor E você, Maninha Nós dois E daqui a pouquinho tem craques do Morro E, por isso, o emergente, meu amor Segura a pisa na mão É banda do rodinho Sucesso Vem cá minha negra, tô dando tudo Fazer um chamego e um carro, né? Eu não suporto a indiferença Me usa muita inteligência e vem pra cá, mulher Tô vontade de beijar sua roupa, de tirar sua roupa De fazer amor contigo Você não pode me deixar a ver na viva Porque eu estou no cio e não mereço esse castigo A carraba acontece no qualquer um Me tira o vestido de fazer amor comigo Oh, mercadoria gostosa, dá pra mim gostosa Mas com esse bafo de onça eu traguei todo o bairro Não dou não, não dou não Partilhando essa mão, bomba da minha caixa de paixão Não dou não, não dou não Por favor, bota esse pinto para dentro É uma passão Quando eu cheguei a altas madrugada Quando estou passada, com vontade de dormir Aí já cheiro até fume barato Com bafo de onça, partilhando a montaí Já tô cansada desse lenga-lenga Descendo e aconhece Descendo e eu sou a rodó Embriagado, pensando em molhar na planta Toda vez que não levanta Vai transar que o teu xoda De madrugada, chegando da gafieira Vai dançar com a sua estrega Que tu deixa no forro Não dou não, não dou não Partilhando essa mão, bomba da minha caixa de paixão Não dou não, não dou não Por favor, bota esse pinto para dentro Alô, vai, entra, por favor É, não adianta esse xing Eu não dou Daqui a pouquinho, bando do ratinho na quadra do xing Vem cá, minha negra, cuidar do teu negro Me faz um xomego e um cafuné Eu não suporto indiferença Usando inteligência E vem pra cá, mulher Eu com vontade de beijar sua boca De tirar sua roupa De fazer a roupa E pico Você não pode me deixar a ver, não amigo Porque eu estou no seu E não mereço esse castigo Arranca a rava Acontece que qualquer um Me tira desse mundo E fazer a roupa Oh, mercadoria Se não fosse o shampoo que me dava Com esse barco de cachaça Meu filho, até Não dou não, não dou não Não dou não, não dou não Por favor, bota esse pito para dentro do canção Você vai chegar, eu tô só no galo Com o lixo da passada Com vontade de dormir E aí deixando até fome barato Com barco de onça Partirão na mão da rua Já tô cansada desse lenga-lenga Desse nheco-nheco Desse teu favor, dó Embriagado, toda vez que não levanta Pessoa, vai desaguar com o chão, dó De madrugada, chega, eu tô da gafieira Vão te desaguar,ude Não dou não, não dou não Bátira nessa mão Vou tampar na minha caixa de pachão Não dou não, não dou não Bota esse pito para dentro do canção Dadreira, não dou não Não dou não Bátira nessa mão Vou tampar na minha caixa de pachão Não dou não, não dou não Por favor, bota esse pito para dentro do canção Próximo Sábado той Banda Cheiro de Menina A banda do Vicente Nery É, Castelo do Forró Tragueta Segura a geleia Zabu e pega o som Eita, lá, banda de som Sucesso É com você, Briola Ô, Zabumbeiro, não Isso É só, só de a costura Ali, Zabumbeiro Ô, seu poder, o pulso pole Casal que não combina alguma coisa tem É um coro-cocó que não vai do bem Na hora de ir pra cama, mas mesmo tudo E no coro-cocó se acerta tudo Coro-coro-cocó, coro-coro-cocó É no coro-cocó que acerta tudo Coro-coro-cocó, coro-coro-cocó É no coro-cocó que acerta tudo Ai, Daná Ai, furacão Safada Se essa aula de casa ela acha ruim Daí eu e essa cara lá no budiquim Eu falo para ela desse dia absurdo E do coro-cocó que se acerta tudo Coro-coro-cocó, coro-coro-cocó É no coro-cocó que acerta tudo Coro-coro-cocó, coro-coro-cocó É no coro-cocó que acerta tudo Valeu, você é meu bichinho, vai Ô, Briana Ô, Mercadorinho Jabaquim Vamos nós Mulher com barretinho que é meu sujeito Se briga com o marido o barulho tá feito Não bato em mulher pra não ser escudo Prefiro no coro-coro-coro-coro Acerta tudo Coro-coro-coro-coro Coro-coro-coro É no coro-coro que acerta tudo Coro-coro-coro Coro-coro-coro É no coro-coro que acerta tudo Puxa o palo, Zé Irmã Alô, Jordan of Tees Desvejando o segredo da moda Manda do Ratinho Su-che-chou Castelo do Corral Vivo Ai, doidada Di-di-di-direto do castelo Casal que não combina alguma coisa tem É um coro-coro que não vai do bem Na hora de pra cama, nós dois estudos E no coro-coro se acerta tudo Coro-coro-coro Coro-coro-coro É no coro-coro que acerta tudo Coro-coro-coro Coro-coro-coro É no coro-coro que acerta tudo Coro-coro-coro-coro Coro-coro-coro É no coro-coro-coro-coro Coro-coro-coro-coro É no coro-coro-coro-coro que acerta tudo Coro-coro-coro-coro É no coro-coro-coro que acerta tudo A Mulher dos Chapéus 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 Se a lua no céu brilhar Eu quero ouvir, eu quero ouvir O que vale ter uma namorada E ver a boca dela Não poder beijar O que vale ter uma namorada E ver a boca dela E não poder beijar Alô Marta Costa da Polifilme Na Rúlio Canal em Fortaleza Polifilme Eita Martinho A melhor de Fortaleza Chufone Ratinho Eu quero ouvir Sucesso É o amor que fica A paixão quando é traída Eu quero ouvir, eu quero ouvir Coração Fica ferido O remédio pra quem está sofrendo É sair pra desabafar Quando o amor vai embora Não tem ciência na memória Pode ser outro em seu lugar Eu quero ouvir, eu quero ouvir Coração Você vai se libertar Vai sair do baixo O remédio Brasil Tem que sair e curtir Não há legal Pra que sentir Pra que sofrer, pra que chorar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir É o amor que fica A paixão quando é traída Coração fica ferido E o remédio pra quem está sofrendo É sair pra desabafar Mas quando o amor vai embora Não deixe isso na memória Pode outro em seu lugar Eu quero ouvir, eu quero ouvir vocês aí, vai Você vai se libertar Vai sair do baixo astral Tem que sair e curtir Não há legal Pra quem sofre, pra quem chorar Preciso tudo pra trás Pra quem relembrar o passado São águas que não voltam mais Você vai se libertar Vai sair do baixo astral Tem que sair e curtir Não há legal Pra quem sofre, pra quem chorar Preciso tudo pra trás Pra quem relembrar o passado São águas que não voltam mais E nesse sábado, meu filho Próximo Tem banda do Ratio A coxa do barão É mais um É mais um diazinho Desejo mais artistas, Valde Essa aqui é linda Banda do Ratio Lançou ao vivo Vai com a moça da apaixonada Com crescimento Maravilhas Mãe A melhor Me pega, me abraça, me beija Simbó, simbó Diga que me ama Corte minha boca Rasga minha roupa Que já estou louca Me leva pra cama Bate minha cara Acende minha tara Que me enche de nome Arranha meu corpo Alpaga esse fogo Me rasga Me comia Eu quero ouvir, eu quero ouvir Que demora a dor E quem sabe vai cantar com a banda no Ratio Quero mais amor Não para, deixa tudo acontecer Se acender o fogo É pra queimar Alô, Gorazinho Quero mais amor Não para, deixa tudo acontecer Se acender o fogo É pra queimar Entrou na chuva Tem que ser mulher Prova do meu vinho Não para, deixa tudo acontecer Me leva, me leva pra cama Me leva, vai Passa em minha cara Assiste minha tara Me enche de nome Simbó, simbó, simbó Simbó, simbó, simbó Arranha meu corpo Apaga esse fogo Me rasga Ai, safada Ai, safada Ai, safada Me devora toda Ai, defesa e selvagem Quero mais amor Quero mais amor Não para, deixa tudo acontecer Se acender o fogo É pra queimar Oh, Milton Filho Oh, Milton Filho Oh, oh, oh Quero mais amor Não para, deixa tudo acontecer Se acender o fogo É pra queimar Entrou na chuva Tem que ser mulher Foi prova do meu vinho Quero beber Arrocha Gadeira A Levandre na guilda Essa é a banda do racinho O mais novo contratado pela Tropical Arrocha Gadeira Uh! 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 Uh!